Olá, leitores! Esse é o nono episódio do RocoCast, o podcast da Editora Roco, e hoje o papo é sobre carreira. Eu tô junto aqui com o Gustavo Tram. Oi, gente, tudo bem? Para conversar com a empresária, palestrante, mentora e autora, Karina Forlenza, que lançou recentemente com a gente o Quebre o Teto de Vidro, um livro que tem como objetivo auxiliar as mulheres a chegarem ao topo de suas carreiras. Karina, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Karina, eu acho que a gente podia começar explicando para quem está nos discutindo o que é o teto de vidro e como que ele está presente culturalmente dentro das empresas. Perfeito. Bom, prazer enorme estar com vocês. Então, obrigada. Com sempre. Muito astral, muito bom estar com vocês. Teto de vidro é um conceito que não foi inventado por mim, né? Quem for se aprofundar na leitura vai ver que logo no começo do livro a gente fala quem foi que cunhou esse termo, né? Mas é um termo que a gente usa no jargão aí do desenvolvimento profissional para designar os obstáculos invisíveis que impedem o crescimento da carreira, geralmente feminina. São aquelas coisas que a gente não vê, não estão descritas, mas que nos atrapalham. Como, por exemplo, vieses de gênero, como, por exemplo, a questão de você não conseguir, a mulher não conseguir ser reconhecida da mesma forma que os homens. Mas o fato da gente, a cada passo que a gente dá no sentido do crescimento para o topo, quanto mais poder, menos mulher. Então, a gente percebe que existem os teto de vidro. São os tentáculos do patriarcado dentro de um ambiente corporativo, né? É uma forma de dizer isso de maneira sociológica. É, isso aí. Isso aí. A gente termina percebendo, né, que esses grandes filtros, né, que fazem com que a gente vá ficando para trás, nós, mulheres, a gente vá ficando para trás, ele não tem uma explicação lógica, ele não tem uma explicação lógica. Não é, geralmente, falta de conhecimento, formação, experiência, tempo de casa. Mesmo porque as mulheres têm isso tudo, né? Às vezes até mais que os homens. Mas aí você fala assim, então, por que a gente não fica? Por que a gente ainda tem 90% de homens, ou mais de 90% de homens, no centro de comando de todo tipo de instituição global? Todo? Desde empresas até religiões. Não existe uma segmentação, né? É geral. É geral. Então, a gente fala, não é capacidade. Então, o que que é? Então, é essa interrogação que o livro tenta responder. No seu livro você traz uma coisa que eu achei bem interessante, que são, assim, dados atualizados sobre a posição das mulheres em cargos de liderança, e também até dados sobre desemprego, né? A gente observa que a taxa de desemprego entre as mulheres é de 20% maior que a dos homens, isso está no livro, segundo o IBGE, né? E de acordo com o relatório International Business Report, as mulheres ocupam apenas 38% dos cargos de liderança no Brasil. Esses dados são muito importantes porque dão um panorama da realidade que a gente vive dentro da nossa economia, mas você também escreveu no livro que tudo isso partiu de uma experiência sua, pessoal, negativa dentro do universo corporativo. Eu queria que você explicasse para a gente como esse fato te impulsionou a ajudar as mulheres a quebrarem esse tal teto de vidro. É aquela história do arquétipo do curador ferido, né? A gente vai se desenvolvendo para se autocurar de dores e aí, quando eu percebi, eu estava fazendo isso por outras mulheres. Não foi um caminho linear, tá? Eu saí da vivo no topo da minha carreira. E eu estava sendo, inclusive, apontada para ser a substituta do meu chefe, que já era número dois. Então te pegou muito de surpresa, né? Absolutamente de surpresa. Não teve nenhum sinal que te mostrasse que isso aconteceria? Ao contrário. Ao contrário. Estava sendo mandada para treinamentos no exterior, fazendo reciclagem de liderança na Espanha, né? Sendo assim, tinha projeto grande na mão, tinha acesso a pessoas, né? Assim, de auto-influência. Então, e literalmente, pouquíssimo tempo antes, o meu chefe tinha falado assim, eu te apontei não como meu backup, mas como minha substituta. E isso é muito grande. Isso é muito grande. Eu vinha de uma carreira na área de sustentabilidade e ele era o cara de relações institucionais. Ou seja, ele cuidava de muito mais coisas do que eu. Então, se ele estava me preparando para cuidar de coisas tipo assessoria de imprensa, essas coisas, existia uma fé muito clara na minha potência, certo? E de repente, de repente, eu falo sempre assim, gente, eu me sentia abatida em pleníssimo voo. Sabe assim, tipo, passa uma fragata, você faz, puff, puff, e ela cai. E foi assim que eu me senti, né? Depois de muitos anos, e eu vou até encurtar um pouco essa história, mas conforme eu fui entrando no universo feminino, nas corporações, porque eu não queria entrar nas corporações de novo, de jeito nenhum. Você ficou um pouco traumatizada com essas coisas. Nigeramente, né? Até hoje, fazendo terapia. E eu sempre falo, e é verdade, até hoje eu sonho que o meu chefe me recontrata, me coloca numa posição que não tenho nada para fazer e me demite de novo, né? Então, assim, é um negócio que me traumatizou muito, né? E eu vejo que assim, bom, enfim, depois, só para voltar para a linearidade dessa conversa, é que depois de um tempo, eu fui começando a perceber que as mulheres passavam por coisas muito similares. Mas até então, eu não estava de olho nisso, eu estava de olho em ajudá-las a sair das empresas. Porque quem me procurava, geralmente, eram as mulheres que estavam assim naquela, do que eu hoje sei que é um teto de vidro, mas naquela época era aquela divisão, que geralmente tem a ver com maternidade. Que é o limite ali, né? É, você fala, puta, eu não sei se eu quero crescer, entendeu? O que tem aí para cima para mim, não me interessa. Eu tenho outras coisas, eu tenho família, você bate naquele teto que você fala assim, puta, eu já cresci, já cheguei em uma posição, agora eu quero sossego, eu quero tempo livre para ficar com minha família, ou eu quero desenvolver outras coisas, ou então do tipo, eu não estou afim de ser, vestir a camisa mais do que eu já estou vestindo. E mais do que isso, eu estou cansada, cansada de, por exemplo, trabalhar, 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 e vem um outro lá, fulana, geralmente um cara, que tem um blá, 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 melhor que o meu. Se vende melhor, né? Esse é o ponto, e esse é o ponto, né? E aí você fala, pô, esse cara leva o meu trabalho, entendeu? Tipo, leva os louros pelo meu trabalho. Então, isso é uma coisa muito importante da gente ter em consideração. Então, eu estava no vai da valsa. E aí, uma coisa muito interessante aconteceu, duas coisas muito interessantes aconteceram, uma está no livro e a outra não, porque eu acabei de lembrar. Quando eu, a primeira vez que eu fui num date com o meu atual companheiro, ele escolheu o date para falar dele e das opiniões dele sobre a minha carreira. E aí, no final dos contos, eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro para te contratar, não, tá. Mas eu posso pagar a conta, serve. E aliás, eu estou chamando de seu táxi, né? Porque eu fiquei tão puta, justamente porque é um homem branco, hétero cis, que tinha saído de uma carreira corporativa enorme, tudo incrível. E eu fiquei, eu estava muito revoltada já, né, naquela altura. Mas ele tinha razão, porque naquele momento ele falou assim, as mulheres estão sofrendo nas corporações. Você sabe como ajudá-las, né? E aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E anos depois, anos depois, quando o John Gray, que é o cara que escreveu O Homem em São de Mato, de Mulheres São de Mato, que é autor de vocês, inclusive, né? Uma feliz coincidência, eu fiz uma formação com ele, em 2017, de coaching, né? Executivo, justamente considerando esses aspectos das relações masculino e feminino. Ele me chamou para fazer parte de um line-up com ele, de um evento sobre diversidade no quite. E eu era a única mulher para falar. Eu e mais quatro, um deles, éramos em cinco, um deles era o próprio John Gray. Sobre diversidade, você era a única mulher. A única mulher, no quite. E eu sou judia. Hello. E era uma época que o Irã estava começando a botar as suas garrinhas para fora. Não era um negócio, assim, muito trivial. Pegar um avião e ir para o quite. 18, não, acho que isso foi... Acho que foi 2018 isso, né? Eles insistiram que eu falasse sobre empoderamento feminino. Eu falei, não vou falar. Falei, não, pode falar o que você sabe. E foram... Foi ele que apostou. Ele e o cara que é o presidente, sócio dele na empresa de coaching, que eles fazem as formações. E eu falei, bah, na hora que eu fui fazer a apresentação, eu realmente tive que dar o braço a torcer. E ele falou, meu, você tem um potencial de trabalhar o feminino em você e nas mulheres, que é enorme. Não desperdiça. E é um cara que é do tamanho que é. Porque é um cara que sabe muito bem o que está falando. Mas, assim, eu sou muito rebelde. Demorei muito tempo para entender isso, tá? E aceitar também. Mas, eu estava escrevendo um livro. Um livro sobre sair da zona de conforto. Porque eu sei que é um tema muito clichê. Mas por quê? Porque eu descobri que eu tive um câncer. Tipo, logo depois que eu voltei de uma viagem de quatro dias. 70 quilômetros em quatro dias. Eu fiz de mochila na Patagônia. Aí, quando eu voltei, descobri que eu estava com câncer. Então, eu fiz essa trajetória toda. Não tinha preparo físico. Fui de gaiata. Nunca mais eu faço isso. Barraca, para mim, não conversa comigo. E aí, eu estava escrevendo esse livro. E aí, eu mandei a mensagem para a Alessandra Ruiz, que é a minha agente literária. Eu falei, cara, eu estou escrevendo esse livro, mas olha o que está acontecendo aqui. Quando eu fiz a preparação para ir para o Kuwait. Fiz a apresentação. Eu falei, eu acho que eu sei realmente como ajudar as mulheres. Aí, caíram todas as fichas. Ali, naquele momento, foi um momento eureca. Por que eu comecei a olhar para trás e eu falei assim, o que deu certo comigo? O que não deu certo comigo? E aí, eu comecei, assim, fui indo mais para trás ainda. E aí, eu falei, cara, a mulherada está fazendo a mesma porcaria que eu. Confiando no trabalho, como um grande outdoor, de que isso em si vai falar por si. Não fazendo relações estratégicas, confiando no seu, né, assim, na sua honestidade, na sua sinceridade. Sendo sincericida, uma coisa que eu falo direto, né. Sem saber a manha do jogo, sendo jogada pelo jogo. Sem ter consciência, sem ter ingerência sobre a própria carreira. Esperando que a empresa faça, ou seja, sem auto-liderança. Então, quando isso tudo caiu, eu falei, meu Deus do céu. Nossa, eu sei. E essa ficha caiu nessa viagem que você fez? Quando você pensou sobre isso? Foi. Quando eu comecei a me preparar. E quando eu voltei, a palestra foi muito difícil. Porque o quad tem... Não sabia, né, assim, eles são tudo poker face. Eles não entregam nada. Eles viveram guerra muito recentemente. Poker face. Poker face mesmo, não entregam nada. Então, aquela plateia gélida, né. E muito misturada. Homens de cafia, né. De mulheres só... Algumas só com os olhos de fora. Totalmente cobertas. Outras normais, ocidentais. É um país que tem mais de 60% de estrangeiros. Mas ainda assim é um país que não... É um país árabe. Então, foi muito difícil pra mim conseguir sair daquilo ali ilesa e vivo. Mas foi bom, porque o arranhão, o incômodo, me fez olhar pra dentro, né, e revisitar as minhas próprias clientes. Por que que elas estavam saindo? Eu nunca perguntei pra elas. Por que vocês querem sair mesmo? Nunca me passou pela cabeça que a razão pelas quais elas estavam saindo não era necessariamente maternidade. Era falta de representatividade, era falta de saber jogar o jogo, era falta de reconhecimento, era falta de promoção por um trabalho já bem feito. Estavam cansadas, né. Cansadas e assim, de novo, sendo jogadas pelo jogo. Porque a gente não foi ferramentalizada pra jogar esse jogo. Ninguém entregou na mão da mulherada um manual de carreira depois que a gente entrou no mercado de trabalho, notadamente depois da Segunda Guerra Mundial. Tô falando carreira como lugar de desenvolvimento, não como lugar de necessidade, né. Que todas as mulheres pobres, negras, etc, todo mundo sempre trabalhou. Mas foi nesse lugar, assim, institucionalizado, uma presença feminina. Não, a gente era nada. Então, as empresas nunca se adaptaram à chegada das mulheres. Sim. Pra as mães, então, nem se falar. É como se não existisse. E o que eu ouço de mulher falando assim, eu vou trabalhar como se eu não tivesse filho. Tá louca? É impossível. É impossível. Exato. Mas a gente, as empresas fingem que a gente não é mãe e a gente que é mãe finge que a gente que não é mãe. Porque a gente quer fazer a mesma coisa. E a gente tá tentando há muito tempo. Só que ninguém esclarece qual é a regra do jogo. E esse é o papel do livro. E aqui, eu vou tocar num ponto que foi uma coisa que eu presenciei, né? Eu tenho uma amiga que ela é diretora numa agência de publicidade. E ela é uma pessoa naturalmente doce, gentil. Ela é um pouco mais envergonhada, assim. Isso é dela. Ela fala com tranquilidade com todo mundo. Mesmo em momentos, assim, mais desafiadores com as pessoas com quem ela chefia. E um dia ela me falou assim, eu acho que eu preciso parar de passar essa imagem que eu passo de uma pessoa mais doce e mais frágil. E você cita no seu livro que você orienta as mulheres a não deixarem de lado suas características naturais pra ocupar, né? Um lugar. Exato. E eu queria muito que você falasse sobre isso. Porque quando ela me falou isso, eu respondi pra ela, não, eu acho que você não precisa deixar de ser essa pessoa que você é. Mas leia meu livro. Mas, inclusive, dei a ela, tá? Mas, assim, como conciliar essa coisa de você respeitar a sua forma? Porque eu acho que na cabeça dela a liderança tá ligada a um comportamento, talvez... Masculinizado. Masculinizado, exatamente. E ela não tá errada, tá? Ela não tá errada. Porque, na verdade, assim, as estruturas tais como a gente já se conhece hoje são todas feitas por homens para homens. E não pra qualquer tipo de homem. É pros alfas. Pra aquele cara que tem esse perfil da liderança, pé na porta, assertiva, ou, né, assim, que não tem hesitação, né? É o cara que sabe tudo, entendeu? Então, esse lugar da doçura, ele não combina. Mas o problema é que se ela for líder pé na porta, ela também vai ser julgada. Então, qual é o equilíbrio que ela tem que buscar pra ser, né, essa... A minha visão sobre isso é o seguinte. A gente, nós mulheres, a gente vai ser julgada anyway. Nós vamos ser julgadas anyway. E de qualquer forma, se eu for muito suave, ah, eu sou fraca. Se eu for muito dura, eu sou histérica. Se eu digo o que eu sei, eu tô sendo arrogante. A gente sempre vai ser julgada, tá? O que que acontece? Mas, pra mim, a saída está em encarar o ambiente corporativo como um jogo real. Um jogo tipo o Banco Imobiliário. War, né? E também entender a empresa como uma cultura fechada. Que é, né? Uma cultura fechada com língua própria. Comportamentos próprios, atitudes próprias, valores próprios. Praticamente como um país, né? Então, eu sempre brinco assim. Gente, quando a gente aprende a dominar isso da cultura, a gente aprender a língua e entender os caminhos e saber fazer as leituras que não estão explícitas, ou seja, saber o que é aceito naquela cultura ou não, é a mesma coisa. Como se eu aprendesse uma língua. Então, eu posso ser brasileira, né? Vou para Portugal. Eu posso falar a mesma língua. Em tese. Mas a minha cultura é completamente diferente daquela cultura. Se eu não me adaptar e se eu for contra frontalmente aquela cultura, sabendo ou não que aquilo é frontal, eu vou me ferrar. E é isso que acontece com as minhas clientes. Elas não investem tempo suficiente pra fazer essa sacação. Elas estão só preocupadas em entregar. Porque elas acham que elas vão ser julgadas pela entrega. E essa entrega tem que ser perfeita. Certo? Quando a gente começa a entender que a gente está imerso numa cultura fechada, que tem a sua própria linguagem, você fala assim, deixa eu dominar a narrativa. Então, a saída é a narrativa. A saída é sacar que aquela empresa, ou as empresas de maneira geral, elas falam uma determinada língua. E toda cultura é um sistema fechado. Quem diz isso é maturano, não sou eu. E o sistema fechado, ele não dá conta de quem vai contra. Então, as sincericidas, as honestíssimas, as disruptivas, ou os disruptivos, ou as pessoas que são muito fora da cultura, elas vão naturalmente ou ser ostracizadas ou vão sair. Eliminadas. Eliminadas, exatamente. Porque não se quer ver isso. E a gente acha, nós mulheres, temos uma característica que é muito positiva no universo feminino, porém, que é o sincericídio, a sinceridade máxima. E é muito interessante porque, para nós, compartilhar, por exemplo, problemas, significa que a gente está fazendo conexão. E a gente, inclusive, secreta o hormônio de prazer quando a gente conversa com outra mulher. O mesmo hormônio que a gente secreta quando a gente amamenta o bebê e quando a gente tem orgasmo. Nosso cérebro está preparado para a conexão entre mulheres. Ao contrário do que está todo mundo falando. Mas, no universo masculino, a gente fala de linguagem. E é por isso que eu gosto do livro do John, porque ele faz isso de uma maneira muito didática. Se eu entro com essa linguagem de sincericídio, porque eu estou partindo de um lugar meu, que na minha leitura eu tenho que apontar um defeito, para eu ser alguém, tem um colapso de cultura. Porque na cultura masculina, se você aponta um defeito, você está apontando o defeituoso. E isso, para um homem masculino, alfa, é a morte. O fim. É o fim, cara. É o fim da picada. E essa pessoa é vista como sem noção. E aí, o que acontece? Chegam para mim assim, Carina, eu estou há 10 anos na mesma empresa. Fui promovida a última vez há 7 anos. Toda hora me falam que eu sou incrível tecnicamente, né? Mas não me promovem. Já chegaram até a botar um cara para ser meu chefe que veio do mercado e tem metade da experiência que eu tenho. Aí eu pergunto, você é sincericida? Ah, sou. Falto do que eu penso mesmo. Como você faz isso? Em público, por e-mail? Eu falo assim, meu, você é sem noção. Tem que saber como falar isso. De tal forma que a cultura absorva. Canalizar. Exatamente. É a forma de falar. Porque senão, acontece até o contrário. A gente é vista como o quê? Dona da verdade. O que é pior ainda, né? Para quem está de fora. E despreparada para assumir a posição de liderança. A liderança pressupõe jogo de cintura. A liderança para as mulheres, principalmente, pressupõe essa capacidade de negociação, de vai e volta, de entender a cultura. E você acha que isso varia de empresa para empresa? Então, ela tem que mapear o lugar onde ela está, né? Normalmente, a gente faz isso intuitivamente, sim. Cada empresa tem a sua forma de trabalhar, os seus valores. Tem empresa que é mais transparente. Tem empresa que privilegia os jogos mais ocultos, né? As vantagens para si mesmo. Tem empresa que tem uma pegada mais, sei lá, estatal. As empresas que foram estatais em algum momento, enfim. Isso se mantém na cultura. Mas, de maneira, assim, vai fazer uma generalização, a gente pode dizer que as empresas falam uma linguagem masculinês corporativa. Você falou há pouco que muitas mulheres associam o seu crescimento profissional à questão da entrega. Isso me chamou a atenção, porque no livro você fala de uma dificuldade, e isso, a gente não falou ainda sobre o método empodera que está no livro, né? Isso toca um pouco na dificuldade que você aponta no livro de algumas mulheres focarem em delegar um pouco mais essas entregas. Queria entender, assim, como o livro pode ajudar a profissional a vencer um pouco essa síndrome de tarefeira, como é dito no livro. Tá. Acho que a primeira coisa é a gente entender que a entrega em si não fala por si. Ela não é uma porta-bandeira, uma porta-voz sua, automática, como a gente é levada a crer. E aí, a gente não pode colocar somente na entrega a responsabilidade pela sua visibilidade, pela construção da sua reputação. A gente tem que ter espaço e tempo e energia para aprender outras capacidades, outras habilidades que têm a ver com aprender essa língua. E aí entra o livro. O livro descreve, passo a passo, o que você tem que fazer. São oito passos, né? Muito claros, muito fáceis, tanto que o livro não tem nem 200 páginas, mas está cheio de exercício. Porque é um livro que é extraído somente da minha experiência prática. E a ideia é mesmo apresentar um guia, né? Isso é um guia. Isso é um passo a passo. Ele tem a intenção, talvez a pretensão, de ser o manual de carreira que não nos deram. Porque o que eu mais escuto é assim, se eu tivesse tido acesso a isso aqui 20 anos atrás, para as mulheres que são da minha idade ou até um pouquinho mais novas, minha carreira seria completamente diferente. E se eu tivesse recebido isso aqui quando eu tinha, sei lá, 20 anos, 25 anos, hoje eu estaria aposentada rica, certamente. Teria toda a capacidade do mundo, por exemplo, para chefiar uma empresa como a Vivo, da onde eu vim. Não tenho a menor dúvida. Porque não é só a minha entrega, é a percepção que se tem sobre a minha entrega. E aí o que acontece? A gente tem ojeriza. A fazer autopromoção, a fazer relacionamentos pensados. Foi exatamente essa a minha outra pergunta. Essa é a coisa do jogo político. Por que esse ranço que você cita, que as mulheres têm, quando vão conversar com você, elas acham, ah, não quero saber do jogo político. Mas é basicamente isso que elas precisam saber. Olha, o que que eu vejo, né? Ontem, inclusive, eu faço uma mentoria em grupo, e a gente teve um convidado muito especial, que é o Maurício Goldstein, que ele escreveu um dos pouquíssimos livros sobre jogos políticos corporativos. Ele é brasileiro, mas, enfim, ele é um cara que navega internacionalmente, ele faz transformação corporativa, né? Transformação Cultural. E ele escreveu esse livro há muito tempo, e, para ele e para mim, foi interessante ver esse alinhamento, nem a gente tinha alinhado nada, mas a gente conecta jogo político com politicagem. E não com políticos, né? Que vêm da origem grega, da palavra, que é organizar o convívio. E é isso que a gente, daí disso que a gente está falando. E qualquer, qualquer agrupamento humano é político. Dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso núcleo familiar, na escola, qualquer lugar é político. E o que a gente não se dá conta, é que tem um outro lado do espectro. Então, se tem um lado que é super politizado, ou seja, aquilo que a gente tem nojo, que a gente não quer ser, a gente não se dá conta que tem o subpolítico, que também é um posicionamento, que é o que provavelmente a sua colega está fazendo. Ela querendo passar por baixo do radar. Mas isso é visto como uma estratégia já política. E não é uma estratégia que geralmente dá certo, é porque passa a impressão, e geralmente é, a impressão de ser uma pessoa que não sabe jogar. Então, é aquela que fica assim, que Bertoldo Brecht falou que isso é um burro político, que é o pior que tem. Claro que ele é estúpido, eu não falo assim, mas quando a gente olha o jogo político do ponto de vista de um espectro, você tem os extremos, ou seja, você não joga nada, ou você é completamente politiqueiro daqueles que a gente não quer ser, e você tem o caminho do meio. Que é você ter consciência do jogo, você dominar essa linguagem, você fazer as relações que são de alto valor, não puxar saco. Sim. Não é isso. Então, completamente diferente. Só que o que a gente faz, a gente associa a politicagem, você fala assim, carreirista, puxar saco. Eu não vou fazer isso, você quer fazer isso? Não, e todo mundo vê essas pessoas com péssimos olhos. Exato, aí você fala, eu não vou fazer isso nada. Só que falta esse olhar ampliado. Falta esse olhar ampliado. Isso não tá no livro. Esse é o próximo livro que a gente vai fazer, tá? Vamos falar sobre sincericídio e jogo político corporativo. Já tô começando esse treino. Sim. Mas é isso aí, você tem ou tudo ou nada. Ou eu jogo e sou um nojo, e me transformo numa coisa que eu não admiro, não quero ser, e eu me violento, então eu não vou fazer. Então eu não vou fazer. E aí você perde. Então, são esses grandes tetos de vida. E esse é um grande teto de vida. Falta de domínio do jogo político. Sim. Falta de autopromoção. E falta de postura executiva. Você tá num ambiente, oi, acorda, senta na sua cadeira, assume essa postura. Tem muita mulher que chega pra mim e fala assim, cara, eu não... Ela não tem postura. Não tem postura de líder, ela tá lá com dificuldade, inclusive, quando é promovida, de sentar na própria cadeira física. Continua querendo ser do polvo. E ok, ser do polvo, mas é uma escolha. E você cai dentro do espectro, e as pessoas estão sempre olhando pra você, e falando assim, pô, ela não tá pronta pra subir. Agora, você falou que... Eu falei na pergunta anterior sobre a questão das entregas, da síndrome de tarefira. Agora eu quero falar de outra síndrome. Eu te respondi. Respondeu muito bem. Respondeu. Que é a síndrome da impostura. E eu queria fazer esse... Essa conexão. Essa conexão com o universo masculino. Os homens se questionam menos sobre os seus potenciais? Por quê? Olha... A gente pode... A gente tem a tendência a acreditar que sim. Mas isso pode ser um olhar enviesado. Porque todos os homens que eu converso, eles também sentem essa sensação de serem fraudes, de não serem bons suficientes e tal. Mas eles falam muito menos. Se expõem muito menos. Até porque no paradigma da existência masculina, você tem essa questão de saber o que está fazendo. Ou seja, de ter sucesso. De não ter... De não ser fraco no sentido de demonstrar sentimentos. Isso é visto mal visto. Então, eles não falam. Não falam. Não quer dizer que não sentem. Os potenciais masculinos são menos questionados no ambiente de negócio? Muito menos. Basta ser homem, você já tem 30, 40%. Para você ter noção, eu estou falando de observação, de consultório, ou seja, de prática, as mulheres estão, em média, 7, 8 anos atrasadas com relação à carreira, quando a gente olha, com relação a um homem. Isso é minha prática. É muito, né? É muito. É muito. É muito. É quase uma década, né? Gente, pensa em salário. É assustador, né? E faz a conta. Faz a conta em salário, porque a gente não fala de dinheiro. E dinheiro é muito importante. Então, existe um conjunto de valor que é completamente diferente. Mas, por exemplo, você vê, a gente quando tem casos dos caras que a gente chama de garganta, puxa saco, não sei o que, são esses os caras que têm a prerrogativa de fazer mal feito e levar o troféu. E a grana. E a grana, exatamente. E a mulher, não. Muito difícil uma mulher subir ou passar a mão. Existe, tá? Existe. Tem muita mulher assim. Mas a prerrogativa, inclusive tem um dado interessante, que é assim, as empresas avaliam os caras pelo potencial. E promovem eles pelo que eles ainda podem ou pelo que eles dizem que vão entregar. As mulheres, elas têm que se provar duas vezes. Mesmo já provando e já comprovando, primeiro elas não se candidatam e se candidatam, são questionadas. O que elas ganham? Mais trabalho. Mais responsabilidade. Mas o cargo, geralmente, vai para esse cara. É isso que eu vejo no dia a dia. No dia a dia. Então, sim. A dor, acho que ela existe. Mas os homens têm potas muito mais abertas abertas do que as mulheres de maneira geral. Mas não é para desanimar, não. Eu fiquei. Não, não. Tem um livro bom. Carina, existe uma forma certa de espalhar esses resultados que as mulheres têm no ambiente de trabalho quando elas estão tentando crescer na empresa? Sem dúvida. Tem sim. Sabe por quê? Volta naquele ponto do que a gente estava falando do julgamento. As mulheres sempre vão ser julgadas. Se você falar demais, você vai ser vista como uma vendedora arrogante que está pendurando uma bilancia na cabeça, tentando puxar o saco, está tendo a se amostrar. Se você fala de menos, você é o quê? Tarefeira, júnior, operacional, não está pronta, é braço direito, é palpa toda a obra, carrega o piano, mas não é convidada para tocar o piano em cima do palco diante de uma plateia com vestidão linda da Gucci. Entendeu? Isso não vai acontecer. Então, o que eu acho que o meu livro e a minha metodologia tem de grande mérito? O que eu chamo de estratégia de comunicação orgânica. Esse item do espalhe seus resultados, ele tem esse coração, que é essa metodologia, que faz com que a gente troque o falar de si por compartilhar progressos. Ao invés de falar de resultados, só, você compartilha o como você está fazendo, o como você está fazendo. Isso é muito sutil. Claro que você tem o que falar direitinho, como falar, para quem falar, na hora que fala. Como você aproveita, por exemplo, reuniões, reuniões não, encontros de corredor, no café. A gente já faz isso naturalmente. Então, o convite é para que isso que já é natural para você também passe a carregar o que você faz. Para que isso seja distribuído paulatinamente, homeopaticamente, mas constantemente. Porque essa é uma outra questão. A gente acha que a gente tem que se exibir uma vez ou fazer uma grande apresentação, sei lá, na revisão de negócio ou desempenho, não sei o que. E depois a gente não fala mais. E não é. A gente tem que estar sempre falando. Sempre, sempre, sempre. Então, quando a gente abre essa caixinha da autopromoção e a gente entra nessa metodologia, a gente vê que é mais simples. E a gente não muda quem a gente é. A gente só passa a entender como que a gente faz o delivery, a entrega da informação de tal forma que ela cai bem nos ouvidos que precisam... Que não pareça uma coisa de... Forçada. queria aproveitar para fazer a nossa última pergunta que eu acho super importante. Você, Carina, como autora, qual é a sua realização de encontrar uma leitura do seu livro e com o que você queria despertar nessa leitura? Que tipo de gatilho, agora o gatilho aqui usando como forma positiva, você quer despertar na leitura do seu livro? Isso já aconteceu, né? Porque o livro já chegou em um monte de gente, já começaram a ler, já começaram a me dar feedback e é aquilo assim... Eu não sabia que eu era tanto. Eu não sabia que eu era capaz de tanto. E que, assim, é muito mais fácil navegar nesse universo do que eu imaginava. Então, agora eu estou nadando de braçada. E o que eu mais ouço, por incrível que pareça, nem é a palavra empoderamento, que é o que todo mundo acha que eu falo. Não é. É leveza. A vida ficou mais leve. É, de certa forma, tem uma desmistificação, né? Exatamente. Tira o véu. Tira o véu, você aprende a jogar. Gente, a gente já sabe fazer. A gente já sabe jogar. A gente já é boa no que faz. E aí, quando a gente tira um pouco da carga do operacional e começa a investir tempo em aprender, a mostrar o que você está fazendo, e você vê que isso funciona porque você recebe um feedback positivo, recebe um elogio, você é promovida, você é chamada. E isso eu vejo todo dia acontecer. O pessoal fala, funciona. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. E aí, você vê resultado, resultado, resultado. Você fala, porra, cara, eu sou alguém. E as pessoas começam a chamar e isso é muito interessante. Aliás, um parênteses, as mulheres não querem ser reconhecidas pelo carga e salário. Elas chegam pra mim assim, eu quero ser reconhecida. Eu falo assim, como? Aí eu quero ser uma referência que me levem a sério. Que me levem a sério. Me chamem pra opinar, me chamem pra participar de reuniões importantes. Eu falo assim, Você é voz, né? Voz mesmo. Voz. Não é cargo e salário. A gente teve que mudar, inclusive, a nossa comunicação da minha marca pra incorporar isso. Porque a gente tava falando de promoção, 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 ser vista, valorizada e promovida. A promoção tá lá embaixo, na cadeia alimentar, entendeu? Na pirâmide de Maslow, da mulherada. É muito louco isso. Elas chegam pra mim assim, eu só quero ser reconhecida, eu não quero chegar lá. Mas se minha filha, deixa eu te suplicar uma coisa. Essa cultura, ela vai te dar voz e vez quando você estiver lá em cima. E é lá em cima que ela começa a mudar a instituição. Exatamente. Então, nossa, a gente abre um tópico e já começa a viajar pra outro e vai embora. E aí a gente vai e vai. Respondi? Respondeu. Acho que sim. É isso, assim. Acho que é desmistificar isso, fazer com que a vida seja mais leve, esteja no comando dela. Sair dessa coisa misturada emocional com a empresa, com a carreira. Não, cara. A sua carreira é portátil. Você leva pra você. Você leva a coisa. Portátil é muito bom. A sua carreira portátil é muito boa. É portátil. É sua. Karina, é isso. Eu quero muito te agradecer essa participação do RogoCast. Obrigado, Karina. Foi ótimo o papo. Foi ótimo. Leitores, então, até a próxima. Um beijo e até mais. Um beijo. Até mais. Até mais. Até mais. E aí Tchau. Tchau. Tchau.